Dependido e forte! Dependido e não tá comendo nada! Deu nada, né? É boa também! A luz é mais bonita dele! Bem-vindo! Pode passar pra cima, né? Tá querendo também? Já tentei te convencer de tudo quanto há jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade que está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você quiser Meu sonho vai passar por minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura Nada faltazinha Nada tem a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Não sei mais 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 Vai ter você voltar atrás Mesmo que eu for um dia Estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça Por favor Vamos recomeçar Porque essa hora está quebrando o que resta da minha emoção Preciso juntar os pedaços com o meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você pudesse Eu sonho o meu passado e minha religião Depois de todos acolhidos nos meus olhos Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo na altura toda fantasia Cada tema a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Improvisando isso aqui né É Pode botar o meu filho Pode botar o meu filho Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida Não sei o que mais você quer da minha vida